Olá, boa tarde. Um dia depois de o Ministério da Saúde anunciar um acordo para a compra de 46 milhões de doses da vacina chinesa da Sinovac, o presidente Bolsonaro desautoriza o ministro Eduardo Pazuello e diz que a vacina não será comprada. Bolsonaro alega que não investirá no medicamento que não passou pela fase de testagem, mas o governo já anunciou quase 2 bilhões de reais para a vacina de Oxford, que está no mesmo estágio dos testes. Governadores de Estado criticaram a decisão do presidente e classificaram o ato como político. E ainda, um dos principais epidemiologistas dos Estados Unidos acredita que até dezembro o mundo saberá se existe uma vacina segura e eficaz. A Polícia Federal faz buscas em um endereço ligado ao senador Fernando Collor, do PROS, numa investigação sobre propina para liberar licenças ambientais. No Rio, 3 mil apartamentos de um condomínio estão sem gás porque criminosos impediram um conserto na rede. Uma pesquisa do IBGE diz que um em cada quatro brasileiros está obeso. E o Papa Francisco defende a união estável entre pessoas do mesmo sexo e uma lei de união civil para a proteção dos casais. O Jornal Hoje está começando. O JH desta quarta-feira começa falando do impacto do crime organizado nas atividades mais corriqueiras da população. Olha esse caso. Milhares de moradores de um condomínio na zona norte do Rio de Janeiro estão sem gás desde segunda-feira. A concessionária até foi lá para resolver o problema, mas os funcionários foram ameaçados de morte por traficantes. O motivo? Os criminosos querem assumir a venda clandestina de gás na região. 3 mil apartamentos.